Praça São Marco, Veneza, Itália. Lugar onde você vê americanos, franceses, ucranianos, argentinos, espanhóis, italianos e o que mais aparecer. Agora, por que essas culturas se encontram justamente aqui, em Veneza e não em outro lugar? Por que essa cidade tem de tão especial? E mais, por que essa cidade tem de tão apaixonante, de tão lindo? Por que Veneza tem esse atrativo? Por que as culturas se chocam aqui o tempo inteiro? É isso que a gente vai querer entender agora, além de, obviamente, também criar um amor pela cidade. Olha aí, Praça São Marco, Veneza, 43 graus, mais ou menos, por baixo. E pra variar, como em todo lugar do mundo, um grupo de japoneses. Vamos falar com eles, obviamente, e saber o que eles estão fazendo aqui. Olá, todo mundo. Viva! De onde você está, amigos? O que você está fazendo aqui, em Veneza? Música. O que tipo de música você tem de tocar em Veneza? Em clássica música. Clássica música? Você está em música, todos? Sim. Sing uma clássica música. Não. Não. Muito bonito. Todos juntos. Tchau, tchau. Tchau. Eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. O Brasil é melhor do que o Japão. Não, não, não. Não, não? Ok, ok, desculpa, eu vou. Tchau, tchau, tchau. Ah, todas falam juntos, cara. Que barato. Elas são um corinho de ventrílocas. Where are you from? Germany. Yes. People say that Venice is the city where you can fall in love all the time. Love is in the air. Where if you really walk down the streets, you will be in love. It was happening between you and you. Not really, not really. No, no. I still love the girls. No, no. The truth is that when you meet someone in Venice like you, the love is in the air. And now I'm feeling this between you and I, you know. I'm sorry, guys. Thank you very much. Goodbye. See you later. Ok. Well, time of kisses. One, two, three, kiss. What? A kiss? No, no kiss. No? Here. 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 One, two, three. Thank you very much. My friend, they play any Brazilian music? They played a band of Chico Buarque from Holland. Thank you, thank you. It's for Brazil. They're going to play a piece of Chico Buarque. One, two, and then. He's been playing. Thank you so much, David. And you're right. That's it for a real happy band of all of your friends. You're right. We are all strong, why are you doing this? Can you sing it? Yes, you're smiling. I am singing it. Can you sing it? E são péssimos para cantar música brasileira. Brasiliani! Brasiliani! Brasiliani music! Grazie, 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 grazie! Brasil, Brasil! Brasil, viva! Eu sou brasileiro! Brasileiro, boa onda, boa onda! Boa onda! Conoces a Caiga Quem Caiga de Espanha? Claro, por supuesto! Todo lo que Caiga Quem Caiga de Espanha é de maricones? Todos maricones! Já não os vejo mais! E agora não toca que me regalen as gafas, não? Agora não toca, não? Os irmãos, os irmãos estão sempre a dar as garfas em Espanha, sempre, certo? Por isso, por isso te digo! Vou ensinarte algo que em Brasil jamais damos as garfas para as pessoas anónimas, só para os presidentes e para os famosos. É famoso? Sim, claro, por supuesto! Troco as garfas por tua mulher, sim? Não, negativo, isso não. Por as garfas não. Por as garfas? Não, por as garfas não! Por as garfas não! É, pega cara! É, FIFA! Olá! 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 Você fala inglês? Sim! Sim, eu faço! De onde você é? Eu sou da Ucrânia. Ucrânia? Sim! Deus te abençoe a Ucrânia! Temos tantas garfas mulheres na Ucrânia. Eu acho que a Ucrânia está muito perto do paradiso. Oh! Talvez! Venha para a Ucrânia! Deus te abençoe! Você é um amigo? Sim! Glória! Vamos falar com ela também! Japão, onde você está? Não, desculpe, eu não falo inglês. Não falo inglês? Não falo inglês? Não falo inglês. Diga-lhe que nós vamos falar a língua de amor. Você vai falar a língua de amor? Você está pronta? Eu estou pronta. Vamos! Não? No meu país, Brasil, é muito comum para as pessoas dizer oi e oi com bebe com bebe e oi. Eu vou te dizer como eu digo oi para alguém no Brasil. Oi! 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 Você não está dizendo oi. É muito ruim para você. Não, não. Oi no Brasil! Oi no Ucrânia, oi! Não, tudo bem. Não quero dar. Ok. Beleza! Vamos dizer oi. Tchau! 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 Tchau!